Neste momento convidamos o fonodiólogo, professor e artista da nossa cidade, o Ricardo Vitor, para cantar o hino nacional. O professor Juliano Pérez e os alunos da escola CIEP Municipal Padre Mário Gerlim para fazer a apresentação do hino. Hino Nacional O professor Juliano Pérez e os alunos da escola CIEP Municipal Padre Mário Gerlim para fazer a apresentação do hino nacional. O professor Juliano Pérez e os alunos da escola CIEP. O professor Juliano Pérez e os alunos da escola CIEP. O professor Juliano Pérez e os alunos da escola CIEP. O professor Juliano Pérez e os alunos da escola CIEP. O professor Juliano Pérez e os alunos da escola CIEP. O professor Juliano Pérez e os alunos da escola CIEP. O professor Juliano Pérez e os alunos da escola CIEP. O professor Juliano Pérez e os alunos da escola CIEP. O professor Juliano Pérez e os alunos da escola CIEP. O professor Juliano Pérez e os alunos da escola CIEP. O professor Juliano Pérez e os alunos da escola CIEP. No oeste o chão me deu, senti o nosso abambuí. Meu orgulho de brasileiros é o de ter nascido aqui, do São Francisco a grande terra, dos nossos bares aos nossos montes. Nasceu uma grande terra, de muitas salinas fontes, seu passado foi de glória. Nossos bairros deixaram um exemplo, escrevendo nossa história, edificando nosso tempo. O bambuí tem as suas mapas, em seus campos e em seus sábios. O murmúrio das casetas, dos seus rios abençoados. No brudeiro da rua da pele, de almoço do chacaré. O bambuí tem as suas mapas, em seus campos e em seus campos. O bambuí tem as suas mapas, em seus campos e em seus campos. Nessa terra bambuiense, onde o sol chorra mais um mundo, vive um público forte e valente, brasileiro de São Paulo. Nessa terra bambuiense, onde o sol chorra mais um mundo, vive um público forte e valente, brasileiro de São Paulo. Nessa terra bambuiense, onde o sol chorra mais um público forte e valente, brasileiro de São Paulo. Nessa terra bambuiense, onde o sol chorra mais um público forte e valente, brasileiro de São Paulo. Da mesma forma que nós temos o hino, que foi composto pelo maestro Jorge Leite, a história oficial de bambuí, do professor Lindomar Silva. Então nós estamos plantando essa semente, fazia parte do nosso programa de governo, desenvolver cultura em bambuí, resgatar os valores, as tradições e o folclore. A gente começou então, hoje, desenvolver isso porque o patrimônio cultural de bambuí tem que ser resgatado. Muita gente só conhecia a igrejinha. A única coisa que as pessoas lembram do patrimônio histórico de bambuí é a igrejinha. Logo no início do mandato, como pediu ao Elvis, Elvis, tira aqueles cartazes daquele, da ponte ali, que aquilo ali é muito bonito e não pode ficar escondido. E hoje, as crianças, quantas pessoas que não conheciam aquela pintura da dona Marinha. A coisa maravilhosa. Então, gente, nós estamos começando e a gente espera o envolvimento de toda a população de bambuí. Queremos agradecer a Secretaria de Educação e Cultura, a pessoa da Luciene e também a diretora de cultura. Tanta força e está pegando com tanto afinco a Dione para desenvolver essa cultura em bambuí. Então, contamos com todos vocês. Isso é o começo. Muitas coisas boas virão. Então, declaro aberta a nossa primeira jornada do patrimônio cultural de bambuí. Obrigado. Obrigado. Muitas coisas boas virão. Muitas coisas boas virão. Muitas coisas boas virão. Maringá, Maringá Maringá, Maringá Maringá, Maringá Maringá, Maringá Maringá, Maringá Calma, irmão, volta aqui pro meu ser só Dá de novo o coração de um cabô pra sossegar